Mas olha o verso 21 A justificação pela fé em Jesus Cristo Mas agora, olha lá Se manifestou sem a lei A justiça de Deus, Cristo Jesus Tendo testemunho tanto da lei Dos profetas, isto é A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo Para todos E sobre todos que creem Ponto e briga Porque não há diferença Então todos que creem Estão justificados Todos que creem estão justificados Todos os que creem estão justificados Todos os que creem lutam Para obedecer Todos que creem lutam para permanecer Todos que creem lutam Para preservar o temor Todos os que creem lutam Para perseverar e se firmar No conhecimento da verdade Para que a verdade os liberte Mediante a fé do conhecimento do Filho de Deus em todo o tempo, ainda que erre, ainda que peque, ainda que esteja cheia de falhas, ele é justificado pela fé. Que coisa tremenda!